Oi, queridos alunos, vamos a mais uma dica de raciocinológico para o concurso de escrevente do TJ. Esta é a dica número 4. Na dica de hoje vamos falar sobre tautologias. Vamos rever o conceito de contradições e contingências. Tautologias, contradições e contingências. Vamos lá! Tautologias. O que são tautologias? Tautologias são as proposições compostas, sempre verdadeiras, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que as compõem. Então, uma tautologia é uma proposição composta que é sempre verdadeira. Quando a proposição é sempre verdadeira, ela será chamada de tautologia. Por exemplo, vamos ver um exemplo de uma tautologia. Essa proposição, P ou não P. P ou não P é uma tautologia muito famosa. Isto é tautologia. Esta proposição é tautologia. Por quê? Porque ela será sempre verdadeira para qualquer valor lógico de P. E como eu verifico isso? Para você verificar, você verifica utilizando a tabela verdade. Vamos conferir. Vamos ver se isso dá sempre verdade. Vou fazer aqui na tabela uma coluna de P. Como eu tenho apenas uma proposição simples P, essa proposição poderá ser verdadeira ou poderá ser falsa. Eu quero verificar P ou não P. Então, você vem e faz uma coluna auxiliar de não P. Tendo P e tendo não P, você constrói a composta P ou não P. E vamos ver se essa última coluna vai ser sempre verdadeira. Vamos lá. Tabela verdade. Proposição P. Se P é verdadeira, a negação não P será falsa. Se P é falsa, a negação não P será verdadeira. Agora eu vou fazer P ou não P. Vamos fazer o ou. P ou não P. Verdade ou falso da verdade. Falso ou verdade da verdade. Observe que essa proposição é sempre verdadeira para qualquer valor lógico de P. Portanto, ela é uma tautologia. P ou não P é tautologia. É uma proposição sempre verdadeira. P ou não P. Eu vou ou não vou. Eu sou ou não sou. P ou não P. Será sempre verdade. Tautologia. Vamos ver mais um exemplo de uma tautologia. Um outro exemplo clássico. Seria este exemplo aqui. A proposição. A proposição CP é então Q. Se e somente C. Não P ou Q. Esta proposição é tautologia. Isto é tautologia. É uma proposição sempre verdadeira para qualquer valor lógico de P e de Q. E para verificar, você constrói a tabela verdade. Vamos verificar? Vamos construir a tabela verdade desta proposição. Bem, você sabe que nós temos aqui duas proposições simples. P e Q. Já que nós temos duas proposições simples, eu vou precisar de quatro possibilidades. Então, uma, duas, três, quatro. Isto é, a nossa tabelinha vai precisar de quatro linhas. Eu posso ter ambas verdadeiras. P verdadeira e Q verdadeira. Posso ter P verdadeira e Q falsa. Posso ter P falsa e Q verdadeira. E eu posso ter ambas falsas. Eu quero verificar essa proposição. CP então Q. Se e somente C não P ou Q. Primeiro, eu vou fazer o lado esquerdo. Eu venho aqui e vou construir a tabela verdade de CP então Q. Tendo a coluna de CP então Q, eu já teria todo esse lado esquerdo. Agora eu vou fazer o lado direito. Para isso, eu vou construir uma coluna de não P. Tendo não P, eu posso fazer o lado direito, que é não P ou Q. Bem, já tenho o lado esquerdo e eu tenho o lado direito. Agora, eu vou escrever toda a sentença. Vamos descrever toda a proposição composta. Que é essa CP então Q. Se e somente C não P ou Q. Então vamos lá. CP é então Q. Se e somente C não P ou Q. Se essa última coluna for sempre verdadeira, será uma tautologia. Então, tabela verdade. Ainda bem que você decorou a tabela verdade na dica anterior. Vamos lá. CP então Q. Se verdade então verdade da verdade. Se verdade então falso é falso. Se falso então verdade da verdade. Se falso então falso da verdade. Agora eu vou fazer a coluna de não P. Vamos negar o P. Se P é verdadeira, não P é falsa. Se P é verdadeira, não P é falsa. Se P é falsa, não P é verdadeira. Se P é falsa, não P é verdadeira. Agora eu vou fazer não P ou Q. Não P vou fazer ou com Q. Não P ou Q. Falso ou verdade da verdade. Não P ou Q. Falso ou falso da falso. Não P ou Q. Verdade ou verdade da verdade. E verdade ou falso da verdade. Então já tem a coluna do C, P, Então, Q e a coluna de Não, P, O, Q Podemos fazer o C e Somente, C dessas duas colunas Vamos lá, C e Somente, C Verdade, C e Somente, C e Verdade, da verdade Falso, C e Somente, C e Falso, da verdade Verdade, C e Somente, C e Verdade, da verdade E Verdade, C e Somente, C e Verdade, da verdade Observe que essa proposição, ela é sempre verdadeira Olha, é sempre verdadeira Para qualquer valor lógico de P e de Q Essa proposição é sempre verdadeira Portanto, ela é tautologia É tautologia C, P, Então, Q C e Somente, C, Não, P, O, Q É uma tautologia É uma proposição sempre verdadeira Prosseguindo Temos outras proposições parecidas Só que sempre serão falsas As proposições que são sempre falsas Nós chamamos de contradições Então, vamos lá, contradições São proposições compostas Sempre falsas Independentemente dos valores lógicos Das proposições simples que as compõem Então, contradições são proposições sempre falsas Como tautologias são proposições sempre verdadeiras Contradições vão ser sempre falsas Ah, exemplo Vamos fazer um exemplo de uma contradição Um exemplo clássico A proposição P e não P P e não P Essa proposição P e não P É uma contradição P e não P É uma contradição E como eu faço para verificar? Ah, eu verifico através da tabela verdade E vamos verificar Vou fazer uma coluna para P Eu preciso, nesse caso, de duas linhas Pois P poderá ser verdadeira Ou P poderá ser falsa Para ajudar, eu vou fazer uma coluna ciliar de não P Agora, tendo P e tendo não P Eu faço a proposição que é P e não P Vamos verificar Fazendo não P Se P é verdadeira, não P é falsa Se P é falsa, não P é verdadeira Agora, eu vou fazer P e não P Tabela verdade do E P e não P Verdade e falso Dá falso P e não P Falso e verdade dá falso Observe que essa proposição é sempre falsa Para qualquer valor lógico de P Já que ela é sempre falsa Ela é uma contradição Então, as contradições são proposições sempre falsas E as tautologias são proposições sempre verdadeiras Mas existem aquelas proposições que não são sempre falsas e também não são sempre verdadeiras Não são nem contradições nem tautologias Elas podem ser verdadeiras e podem ser falsas em outros momentos Essas proposições que podem ser verdadeiras e podem ser falsas São chamadas de contingências Então, vamos dizer o que é uma contingência Bem, as contingências são as proposições compostas em que os valores lógicos dependem dos valores das proposições simples Isso quer dizer que as contingências são as proposições em que os valores lógicos podem ser verdadeiros Como podem ser falsos Dependendo das proposições simples que as compõem Então, vamos ver um exemplo de uma contingência Essa proposição P ou não Q Essa proposição P ou não Q Ela pode ser verdadeira como pode ser falsa Portanto, ela é uma contingência O valor lógico dela depende do valor lógico de P e de Q Ah, eu só acredito vendo Vamos verificar, ó Vou fazer a tabela verdade para verificar Uma coluna para P e uma coluna para Q Nesse caso, precisaremos de quatro linhas Uma Duas Três Quatro Quatro linhas Eu posso ter P verdadeira e Q verdadeira Posso ter P verdadeira e Q falsa Posso ter P falsa e Q verdadeira E posso ter ambas falsas Agora, para ajudar, vou fazer uma coluna de não Q Vou negar o Q E a proposição é P ou não Q Aí eu faço P ou não Q E vou ver o que acontece nessa última coluna Se ela for sempre verdadeira, será uma tautologia Se ela for sempre falsa, será uma contradição Mas se na última coluna eu tiver verdade e tiver falsa Será uma contingência Vamos lá Primeiro fazer do não Q Negando Q Se Q é verdadeira A negação não Q é falsa Se Q é falsa A negação não Q é verdadeira Se Q é verdadeira A negação não Q é falsa E se Q é falsa A negação não Q é verdadeira Agora, vou fazer P ou não Q P ou não Q P ou não Q Eu quero fazer o ou Vamos lá Verdade e ou falso da verdade Essa proposição pode ser verdadeira Então, já não é mais contradição P ou não Q Vamos lá Verdade e ou verdade da verdade Legal P ou não Q Falso ou falso da falso Opa! Ela pode ser falsa Então, ela não é mais tautologia E aí, terminando Falso ou verdade da verdade Observe que essa proposição Ela pode ser verdadeira Como também pode ser falsa Portanto, ela é uma Contingência Ela pode ser verdadeira Como ela pode ser falsa Logo, ela é uma contingência Uma contingência é uma proposição Que pode ser verdadeira Ou pode ser falsa Dependendo dos valores lógicos Agora, veja só Você que vai fazer a prova Do concurso público Você tem que ter algumas Tautologias memorizadas Sim, as tautologias As proposições sempre verdadeiras Elas são importantes nessas provas E aqui você tem uma lista De ATI Procure decorar essa lista Para o dia da prova Todas elas são tautologias Se você fizer a tabela verdade De todas elas Você vai verificar Que são sempre verdade São sempre verdadeiras Sempre, sempre Para qualquer valor lógico De P e de Q Essas proposições Vão ser sempre verdadeiras A primeira é famosa P ou não P Vou ou não vou É uma tautologia É uma proposição Sempre verdadeira A segunda é C, P, então P C, P, então P Ora É uma proposição Sempre verdadeira Você pode até verificar De cabeça Olha Imagine que P é falsa Se falso Então falso Dá verdade E se P for verdadeira Se verdade Então verdade Dá verdade Portanto Essa proposição Será sempre verdadeira É uma tautologia A C diz P sem somente CP P sem somente CP Ora Se você fizer a tabela verdade Você vai ver Que dá sempre verdade Esta terceira É uma tautologia Chamada de Identidade Identidade A letra D CP, então Q Sem somente C Não P ou Q Essa a gente verificou A gente acabou de verificar isto Isto é uma tautologia É sempre verdadeira É sempre verdadeira A letra E diz CP, então Q Sem somente C Se não Q Então não P Hum Essa é uma tautologia famosa É conhecida como Contrapositiva CP, então Q Sem somente C Se não Q Então não P E a tautologia É conhecida como Contrapositiva A letra F Apresenta uma tautologia Chamada de Morgan A tautologia de Morgan Diz o seguinte A negação de P e Q Sem somente C Não P Ou não Q Repare que o E Vira O Essa proposição É sempre verdadeira E é uma tautologia E é uma tautologia Conhecida como de Morgan E a letra G Também é tautologia de Morgan Só que no lugar do E Vira O E do O Vira E A negação de P ou Q Sem somente C Não P E não Q Também é tautologia de Morgan A letra H É não não P Sem somente CP É a negação dupla Não não P Sem somente CP A dupla negação É uma tautologia E a letra I Diz que a negação De CP Então Q Sem somente CP E não Q Também é uma tautologia É uma proposição Sempre verdadeira Então grande dica Para a prova de lógica Decore de A até I Todas essas tautologias E um bom exercício É verificar usando a tabela verdade Mas mesmo verificando É bom você decorar Olha Que cai muito em prova A letra D A letra E Que é campeã E Morgan A F A G E aí Para provas mais fáceis Também a dupla negação A letra A É clássica P ou não P E a letra I É comum Como negação De CP Então Q Sem somente C P e não Q Então decore Essa listinha Nas nossas aulas Eu faço com que o aluno Decore isso Que assim ele vai sempre Bem em qualquer prova de lógica E agora Para encerrar a dica Vamos fazer Uma questão Da VONESP Veja uma questão Da VONESP No final do ano passado Uma questão Que dizia o seguinte VONESP Polícia Civil São Paulo Concurso de Escrivão Em 2013 O enunciado É uma tautologia O enunciado É uma tautologia Quando Não puder ser falso Ah, isso exatamente Uma tautologia É uma proposição Que será sempre verdadeira Quer dizer Ela não pode ser falsa A sinal de alternativa É que contém O enunciado Que é uma tautologia Qual dessas alternativas Apresenta uma tautologia Letra A Está chovendo E não está chovendo Epa Está chovendo E não está chovendo Isso aqui É P Está chovendo E não está chovendo P e não P Epa Isso aqui É uma contradição P e não P Nós vimos Que isso é uma contradição Então Eliminamos a letra A Ela está fora A letra B Está chovendo Isso é uma proposição P É uma proposição simples Pode ser verdadeira Como pode ser falsa Eu quero uma tautologia Então eliminamos a letra B A letra C diz Se está chovendo Então não está chovendo Opa Isso aqui é uma condicional Se está chovendo Então não está chovendo É se P Então não P Observe que isto Não é tautologia Por exemplo Se P é falsa Fica se falso Então verdade Dá verdade Se P é verdade Fica se verdade Então falso Dá falso Logo Essa proposição Pode ser verdadeira Como pode ser falsa Portanto Isto aqui é uma Contingência Mas ele quer uma tautologia Não quer uma contingência Então eliminamos a letra C Letra D Está chovendo Ou não está chovendo Olha Está chovendo Ou não está chovendo Atenção Está chovendo É P Aí você tem Ou Não está chovendo É não P Observe que a estrutura É P Ou não P E P ou não P Foi a primeira Que você decorou Olha ela aqui Olha ela aqui Olha ela aqui Não é à toa Que ela é a primeira P ou não P É uma tautologia P ou não P É uma tautologia Tautologia Portanto A alternativa correta Será a letra D De dado Na questão da Vunesp Resposta Letra D De dado Letra D Só para eliminar A letra E A letra E diz Não está chovendo Seria uma espécie De não P Que pode ser verdadeira Como pode ser falsa Logo Eliminamos a letra E Portanto A tautologia Está na letra D Ganhou o ponto Que marcou letra D Na prova da Vunesp Essa foi mais uma dica De raciocínio lógico Para o concurso do escrevente Foi a dica número 4 Espero que você tenha gostado Que tenha acompanhado Estude Faça o curso de lógica Que estamos apenas fazendo Uma breve revisão Para o momento da prova Se você gostou Clique em curtir Clique em compartilhar Dê o seu like E inscreva-se No canal Do professor José Elias Que você será informado Nas novas aulas Bem Inscreva-se Ame E receba as informações Uma boa sorte Bons estudos E eu te aguardo Para a próxima dica Obrigado E até lá